Meu nome é Leandro Diamantino Feijó, sou médico veterinário, trabalho no Ministério da Agricultura desde o ano de 2002, sou auditor fiscal federal agropecuário, já tive a experiência de trabalhar na área de lácteos e nos últimos oito anos trabalhei na estruturação e na coordenação do Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes. Nos últimos dois anos fui diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal de Poá e atualmente trabalho na Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio do Mapa, coordenando todas as negociações internacionais de produtos de origem animal. A minha experiência no Ministério da Agricultura como auditor fiscal federal agropecuária, ela é muito rica e eu posso avaliar uma mudança muito grande que aconteceu nos últimos 15 anos lá dentro do Ministério da Agricultura e na própria inspeção de produtos de origem animal. Uma grande modernização da legislação, ela vem acontecendo nos últimos anos e isso traz um desafio muito grande, vem trazendo para nós fiscais porque nós temos que atualizar o nosso conhecimento e a nossa forma de abordagem de problemas. E o cargo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário, ele traz essa possibilidade onde o médico veterinário, ele tem muitas oportunidades de desenvolver os seus trabalhos em diferentes áreas de atuação no Ministério da Agricultura. E isso nos torna uma peça muito importante para o país no que diz respeito ao agronegócio que sem dúvida nenhuma hoje é o segmento da economia do país que vem auxiliando o país a sair da crise e a minha experiência de 15 anos, ela mostra justamente isso. Eu já tive a oportunidade nesses últimos 15 anos de viajar para 45 países conhecendo aí os diferentes sistemas de inspeção, as diferentes abordagens de como lidar com problemas como estruturar sistemas de controle. Isso tudo é muito rico. Além de trazer uma experiência profissional que é única, nós temos a possibilidade de trabalhar em pró da sociedade brasileira. Então isso torna muito excitante o trabalho do médico veterinário como Auditor Fiscal Federal Agropecuário.